Oi, galerinha, tudo bem? Galerinha, estamos nesse vídeo com a presença da Estela. Ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada. Elas estão de pijama. Olha o meu logo, mulher. Olha o meu pijama. Olha o pijama da Estela, que lindo. Cadê a touca? Cadê a touca? De unicórnio. O mega unicórnio cobre a cabeça inteira e tem o rabo ainda. Galerinha, estamos aqui nesse vídeo, porque hoje... Até eu tô de pijama, ó. Estamos aqui, vamos fazer um vídeo muito engraçado, né? Que eu vi na internet, que é o quê? A mão na mão. O copo tá até aqui. Cadê? Elas vão colocar água na boca e daí elas vão ver filtros engraçados. Elas vão virar. E de repente elas vão fazer assim, pá! E não pode rir. E quem rir vai cuspir toda a água. Então... Nossa, imagina a cuspir uma na cara da outra, vai virar uma brasa. Igual o Farofa. Então, a intenção é não rir. Então esse vídeo é não ria. Não ria ou você vai se lascar. Cadê a Antonella? Foi no banheiro? Você tá no banheiro? Dez anos depois, a Antonella voltou do banheiro. Voltou, amigiona! Então esse vídeo não pode rir. Bora? Vamos? Então cada um... Você tá rindo já? Não, não, não. Cada um pega o seu copo, vai. Vamos fazer lá fora a brincadeira? Eu só não faço o quê? Senão vai molhar tudo aqui. Bora! Quem será que vai rir mais, gente? A Estela ou a Totô? Derrubou! Parabéns! Posicionadas as duas na parede. Olha aqui o celular. Estamos ligadas aqui, ó. Eu vou colocar um filtro aqui, então, engraçado. Elas vão virar de costas. E vamos ver se vai pegar nas duas. Não vai gustar em mim, cara. Vai ficar na câmera. Ai, então vou colocar mais longe. Vou colocar mais longe, daí a gente dá um zoom. A cara da Totô. Olha a cara. Ai, não deu! A cara da Totô. Estão prontas? Preparadas? Sim. Ai, ai, ai. Eu tô rindo. Eu tô na água. Tô. Já tô rindo um ano. Enche a boca de água, mas não engole, tá? Bota nas bochechas aí. Vai. Quer dar pra Estela primeiro? Enfia nas bochechas e não ri. Vai. Vai, Antônela. Ela, tu vai conseguir engolir? Olha lá, a Totô colocou. Vira de costas. Vira de costas. Dá o copo. Olha lá, vira de costas. E eu vou ligar o filtro, gente. Ai, deu música. Ô, talasqueira, pera. Pera. Vira e vem aqui pertinho. Ninguém vai rir de cuspir. Bem mais perto. Vocês estão sendo fortes, cara. O terceiro. Vamos pro próximo. Vira, vai. Ninguém engoliu não, né? Próximo, gente. Essas meninas não estão cuspindo. Pera. Já. Vem pertinho. Não segura. Próximo. Eu acho que esse elas vão rir demais, gente. Vira, pode virar. Não, vem mais perto. Pegou nas duas? Vem mais pra frente. Revesa no filtro. Vai cuspir em mim, cara. Vamos pro próximo. Ai, que não tá ruim. Eu falei não gostei, hein? Não gostei, hein? Gostei. Mas de propósito, né? Olha como é que fica em você. Olha como é que fica em você. Próximo filtro, já. Faz careta pra Estela rir. Tá aqui do lado, gente. Próximo, próximo. A Estela é muito forte. Eu não sei porquê, mas eu acho que esse elas vão rir demais. Pronto. Vira. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. A Estela tá querendo não rir. Só pra não... Próximo. Próximo, já. Próximo. A Estela permanece intacta. Chega mais perto pra você ver. Não? Não tá me grato? Próximo, então. Pode virar. Você corrigiu dentro da água. Você corrigiu dentro da água. Próximo. Próximo, próximo. Já. Vim. Muito feio esse filtro? Muito, gente. Ai, ai, ai. Girou. Achou fofinho? Girou. Dá pra segurar isso? A Dona, ela parece estar rezando. Ah, caiu no celular. Quase acabando, os filtros girou. Derrubou a água. A última, porque a Antônia, ela já molhou todo o meu celular. Eu não quero ficar sem celular. Um, dois, três e... Girou. Que feriu. Que feriu. Dois jumentos. Dois jumentos. Muito engraçado esse? Não. Ai, meu Deus. Olha isso aqui, gente. O resultado. Minha calça toda molhada. Chão molhado. Ela queira ter essa cara. A cara delas. Parece primeiro, então. No filtro. Cabezuda e cabecinha. Cabeçuda e cabecinha.